Música 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 Pega no rabinho dele Pega na ponta do rabo dele Música Música Quebradinha Muziu Música Música Jumanita Música Eu vou ficar aqui Música J Música Música Você está ai se businesses? Música Você viu isso ele a tinder para descer? Não, 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 vocês vão cair Vocês são loucos Esquece aí, eu quero sair Vai lá, vai lá, vai lá Ela tá com medo A Brenda tá pondo todo mundo pra correr Olha aí, ó Essa aqui tá apavorada Vem cá, vem cá, vem cá Vai lá, vai lá, vai lá Vamos visitar a Brenda Ei, olha lá Olha a Brenda, olha lá, olha lá Olha lá Olha a Brenda, a Brenda Olha lá, a Brenda não é antissocial demais Olha lá, olha a Brenda Olha lá, olha a Brenda A Brenda que mata a igreja Acabou, acabou, acabou Nós vamos colocar uma grade de proteção no vidro traseiro aqui Igual o que tá ali na lateral Pra maior proteção Quando parar na rua, se aí o cara vem quebrar o vidro Ele entra na comba e ele rouba tudo Se ele quiser Então nós vamos colocar essa grade aqui Que nós compramos Não sei onde compramos Nem sei onde compramos isso aqui A gente comprou lá na Leroy Na Leroy, menino Olha lá Eu vou serrar aqui A bagunça já tá armada aqui Já media Tô sem disco da minha lixadeira Quebrou o disco E hoje é domingo Não dá pra ir comprar Então eu vou serrar aqui na mão mesmo Bocinho, fininho Ixi, é largo Aqui ó Oi, saindo aí Então uma grade Pra nossa janela Olha lá O Fernando cortou Ele e o Juliano agora Tão tirando as lacinhas Né? O Nileiro gosta de uma lixadeira Nossa, como gosta da lixadeira Ó, vamos cortar esses dois aqui agora Assim pé ou deitado? Assim? Só que sim Aqui? Segura pra cá Vixe, ó, segura aí Vai Vixe meu, o fogo vai pra onde? Pra baixo Pra baixo? Tratto Passa Vixe meu, o fogo vai pra baixo passala Passa Passa Pressa E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, adora esse cheiro. Intercalar e parafusar ali no vidro da Kombi. Aí. Vai ficar bem reforçado. Aí colocando então a nossa grade de proteção aqui na parte de trás, no vidro de trás da Kombi. Ela foi soldada, né? E agora ela está sendo fixada aqui. Eu fabriquei esses grampos, ó. Eu vou pôr mais, ó. Isso aqui eu fabriquei, pintei. Isso aqui eu comprei, é a cinta que prende a... Rodando ali no poste de energia elétrica. Eu comprei um rolo. Fabricou algumas presilhas. Aí eu fabrico as presilhas, pintei. E aí ele está colocando com um brocante, mas vai colocar vários, assim, para ficar bem firme, bem segura, né? Reúna o parafuso. Para não sair mais, né? Para vedar de água. E vedar de água. Deixa eu ver aqui como é que está ficando. Ó. O parafuso a gente faz assim. Tá vendo? Juliana veio e deu a ideia boa. Pôr nos cantos. Ah, eu também acho. Porque o canto é onde o cara abre, né? A grade. A grade. Irmão. Aí, ó. Pronto. Agora está preso. Agora eu vou terminar de colocar mais. Tá. Para ficar bem firme, né? E aqui, ó. Onde ela ficou dupla. Que foi soldado, né? Então, ela está dupla. Ela está bem forte. Soldado, hein? É. Combinha, que te brenda. Tomando jeito. E o mecânico ainda vai vir ver o defeito da Kombi. Da Kombi. Eu acho que é motor de arranque. Ele desmontou e levou. Aqui, ó. Estava derretido dois carvões. Derreteu ali. A molinha não atuou e o carvão derreteu. Esse aqui é do motor de arranque que ele vai vir ver. Aqui, ó. Nosso motor está bom. Está intacto. Não tem vazamento. Não tem nada. Vazamento. É. Tem vazamento. Mas não por causa disso, né? Tchau.